Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. O Senado aprovou o projeto de criação do auxílio gás. O benefício será pago a cada dois meses e terá o valor de 50% da média nacional do botijão de 13 quilos, que hoje está em torno de R$ 100. Para falar sobre esse assunto está aqui conosco o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, que foi o relator dessa proposta. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no programa Argumento. Eu que agradeço, Carla, estou sempre à sua disposição. Prazer muito grande participar do programa Argumento aqui da TV Senado. Senador, quem terá direito ao auxílio gás? Terão direito ao auxílio gás todas aquelas famílias que estão no cadastro único da assistência social, o famoso cadastro único, que são famílias que ganham menos de meio salário mínimo por pessoa. Ou seja, se o grupo familiar ganha X, a família composta de cinco pessoas, divide esse X por cinco, se der menos de meio salário mínimo esse valor, essa pessoa, então, está no cadastro único e terá direito a receber esse auxílio gás. Também terão direito as famílias que tenham como um dos seus membros alguma pessoa que receba o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, que são normalmente pessoas que são deficientes ou são idosos, que não tiveram aposentadoria também e eles vão para o BPC. A gente calcula, cara, que são 14 milhões de famílias que estão no Bolsa Família e mais ou menos uns 4 milhões e tanto de pessoas que estão no BPC. Então, um cálculo assim aproximado é que esse programa beneficiaria umas 18 milhões de famílias no Brasil, que é um número muito expressivo. E a grande vantagem desse auxílio gás é que, diferentemente de outros programas, ele será dirigido exclusivamente para as famílias de baixa renda. Ou seja, o gás continuará custando o mesmo valor que custa em todos os lugares que for vendido. Só que as pessoas de baixa renda, quando forem comprar o gás, eles receberão um auxílio que será, no mínimo, de 50% do valor do gás. Isso calculado nacionalmente, como você disse muito bem. E qual a expectativa de gasto com esse auxílio e de onde viriam os recursos, senador? Bom, a gente calcula, esse número não está fechado. Mas algo assim que seria em torno de uns 4, 5 a 6 bilhões de reais por ano. E esses recursos viriam da própria Petrobras. Quando foi apresentado o projeto, porque foram três projetos que eu relatei. Um que veio da Câmara, de autoria do deputado Carlos Aratim. Outro aqui do Senado, de autoria do senador Eduardo Braga, que é o líder do MDB. Outro de autoria do senador Paulo Paim. E esses projetos traziam um aumento da CID para custear isso daí. Nós achamos que os combustíveis estão tão caros que a gente aumentar qualquer imposto não seria conveniente no momento. O que é que nós fizemos? Nós colocamos as próprias receitas da Petrobras. Ou seja, a Petrobras passa para o governo federal todo ano, royalties da exploração do petróleo, passa dividendos da exploração do petróleo e passa também bônus de assinatura quando eles fazem leilões de postos de petróleo. Então, desses recursos que vão para o governo federal, mandados pela Petrobras, é que nós vamos tirar essa parte correspondente ao auxílio gás para beneficiar as famílias. Porque, Carlos, nós temos que entender o momento que o Brasil está passando. A quantidade de pessoas que estão na extrema pobreza do Brasil aumentou muito nos últimos anos, sobretudo agora com a pandemia. O valor médio do Bolsa Família não chega a R$ 200, mas vamos arredondar só para efeito de caos, que sejam R$ 200 o valor médio pago ao Bolsa Família. Aí você imagina uma mãe de família que tem seus filhos para alimentar, que recebe R$ 200 por mês do governo federal no Bolsa Família e ele tem que tirar R$ 100, R$ 110, R$ 120, R$ 130 para comprar um botijão de gás de dois em dois meses, porque é mais ou menos o tempo que demora o botijão de gás para uma família média. Fica completamente inviabilizado. Então, a única coisa que eu lamento é que nós não já tivéssemos feito isso há mais tempo, porque o gás no Brasil sempre foi subsidiado. No governo Fernando Henrique Cardoso tinha o Vale Gás, que era um valor fixo de R$ 15, mas naquela época correspondia a 75% do preço do gás. Depois o governo Lula continuou. O governo Lula incorporou na Bolsa Família. O Bolsa Família foi constituído de uma parte do Vale Gás. Só no governo passado, do Michel Temer, com aquela política do Pedro Pariano, quando foi presidente da Petrobras, que atrelou o preço do petróleo ao mercado internacional e ao dólar, e aí foi que tirou todo o subsídio do gás. Ficou inviabilizado. Você imagina, eu estou davadando aqui o valor do Bolsa Família, R$ 200. A pessoa recebe R$ 200, vai tirar R$ 100, R$ 110, R$ 120, para ir para a bodega e comprar um botijão de gás, e ninguém não quer comer. Ainda mais a crise que nós estamos passando agora. Por isso que tem muita gente, né, senador, voltando a usar o fogão, a lenha, cozinhando até com álcool, pessoas até já morreram em função dessa dificuldade de poder comprar o botijão de gás. Eu queria voltar nesse assunto dos recursos da Petrobras, que viriam da rede da Petrobras. O senador Eduardo Braga chegou a dizer que o lucro da Petrobras não é nada mais justo que volte para o povo. E eu queria saber o seguinte, isso foi conversado com o governo? Há um acordo nesse sentido? O líder do governo, Fernando Bezerra, participou de todos os entendimentos. E ele, por várias vezes, pediu que nós não aprovássemos o projeto, que tirássemos de pauta, para ele poder negociar com o governo. Até que chegou um ponto de, olha, Fernando, não dá mais. Nós já atrasamos demais e ele teve que concordar. Então, o que ocorre? No segundo trimestre deste ano, a Petrobras teve um lucro de 42 bilhões de reais. Todo lucro de uma empresa brasileira é bom, mas está todo mundo vendo que é um incesso. É um exagero. Quer dizer, nós estamos vivendo um momento difícil do país. Vivemos uma pandemia que afetou a economia do mundo inteiro. Estamos vendo empresas quebradas. Estamos vendo restaurantes fechados. Pessoas desempregadas. As pessoas da linha de pobreza aumentando no Brasil. Aí, quando você abre o jornal, está lá. Lucro do banco tal, não sei quantos bilhões. Lucro do banco tal, não sei quantos bilhões. Lucro da Petrobras, aquilo não é do ano não, cara. De um trimestre. 42 bilhões de reais. Olha, eu entendo que isso é um assíntio. Um país em dificuldade, as pessoas passando fome. E a Petrobras, com esses lucros exorbitantes, se ela tem 42 bilhões de lucros no trimestre, se isso fosse em todos os trimestres, seriam 160 bilhões de lucros no ano. Não, o Brasil tem essa capacidade de investimento. Então, na prática, o que é que está acontecendo? A Petrobras está tirando o dinheiro da sociedade. Está tirando o dinheiro da maioria da população, que é de pessoas de baixa renda, para enriquecer ainda mais os seus acionistas. Não. Eu acho que há um excesso. Qualquer pessoa de bom senso, que veja esses números com racionalidade, vai ver que a balança está desequilibrada. A Petrobras é uma empresa importante do Brasil, para o Brasil, para o mundo. Merece ter lucro? Merece. Mas o lucro está demais, porque está às custas das pessoas, dado o bem-estar das pessoas. E, evidentemente, que nós que somos homem público temos que ter essa sensibilidade. Senador, o senhor disse, a sua proposta foi, o relatório do senhor foi aprovado por praticamente unanimidade no Senado. Queria saber do senhor, o que o senhor espera da Câmara, já que o projeto veio de lá e foi alterado. Queria até saber qual foi essa alteração, se o senhor pudesse resumir aí para a gente dar a alteração. E a expectativa de votação na Câmara, já que é uma proposta urgente, e também se há risco de veto. Bom, o risco, começar pelo final. O risco de veto sempre há. Agora, o risco da gente derrubar o veto também há. Por exemplo, nós votamos aqui o auxílio de preservativo para as mulheres. Absorventes. E absorventes, meu Deus do céu. Nós aprovamos aqui os absorventes para as mulheres. O Bolsonaro vetou. É um direito dele. Eu posso lhe antecipar aqui, com toda a experiência que eu tenho, com 100% de certeza que nós vamos derrubar esse veto. Você imagina o Bolsonaro vetar o auxílio gás para a população mais carente, mais pobre do Brasil. Qual é o deputado, qual é o senador que vai votar a favor de um veto desse? Fica difícil da pessoa. Se é uma pessoa político chegar na sua cidade, é uma pessoa mãe com a criança na mão. Sou deputado, ô senador, eu estava contando com esse auxílio gás para poder dar comida para meus filhos, o senhor votou, o senhor não derrubou o veto do presidente. Olha, essa é uma situação que o político nenhum quer passar. Então, na minha expectativa, não sei se o presidente vai fazer isso, acredito que ele será aconselhado a não fazer, mas se fizer, corre um risco muito grande do seu veto ser derrubado. Senador, quero agradecer muito a sua participação aqui no programa. Olha, eu que agradeço, cara, um prazer imenso. Estarei sempre à sua disposição da TV Senado e o PAP prestar os esclarecimentos, que é do nosso dever bem informar a opinião pública brasileira. Conte com a gente, pode voltar sempre. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Esse programa já está disponível no nosso site senado.leg.br.tv e também no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo argumento. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto